Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esses coraçõezinhos de feltro, tá? Eles são super fáceis de fazer. Você pode utilizar ele pro que você preferir, tá? Decoração, lembrancinha de casamento, dá pra fazer várias coisas com ele. Eu vou utilizar eles pra fazer uma ideia de mesa posta pro dia dos namorados, tá? Em breve vocês vão ver, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas ele pode ser utilizado pra uma infinidade de coisas, tá? Então, é isso. Vamos lá? Então, pra fazer o nosso coração, a gente vai precisar do feltro, tá? Vou usar o vermelho, vamos pensar na tesoura, a fibra siliconizada, ou é siliconada, né? Pra encher a linha agulha na cor do feltro, tá? E pra fazer o coração seria basicamente isso. E o molde, tá? Esse molde aqui eu fiz na mão mesmo, você pode tá fazendo na mão, você pode tá tirando no Google. Se quiserem, eu posso deixar pra vocês também na descrição do vídeo um link com ele, tá bom? Mas dá pra você tirar no Google mesmo, você coloca lá em imagens, você consegue tirar, tá bom? Bom, aí como eu quero fazer ele assim, ó, tá vendo? Eu vou colocar ele no palitinho e aí eu vou utilizar esse palito também. Esse palito aqui é aquele palito pra fazer aromatizador, tá? Mas você pode utilizar palito de churrasco se você quiser também, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu molde de coração, vou colocar no feltro e vou cortar dois corações. Duas partes de coração pra poder a gente fazer o nosso coração, tá? Vou pegar aqui minha linha agulha e vou fazer o ponto caseado em volta dele. Eu coloco aqui direito com direito, avesso, o avesso fica pra dentro e o direito fica pra fora, tá? E aí eu vou fazer o ponto caseado. Eu vou mostrar pra vocês aqui só um pouquinho, porque aqui no canal tem um vídeo que eu mostro passo a passo de como fazer o ponto caseado, tá? Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá. Mas é super fácil, ó, eu marquei aqui na minha unha, dois risquinhos que é o tamanho que eu vou fazer o meu caseado, ó. Venho aqui, vejo a altura que eu vou fazer ele, ó. Venho aqui, tá vendo, ó, coloquei a agulha. Por quê? Eu vou colocar por dentro pra esse nozinho que eu dei, ele ficar dentro, né, entre os dois corações e ninguém vê. Pronto, ó, coloquei ele aqui. Venho aqui, ó, no mesmo local que eu coloquei a linha, vou colocar a agulha novamente. Passo aqui por dentro, tá vendo? E aí, ó, ela tem que ficar aqui embaixo, tá vendo? A linha está aqui embaixo. Vou colocar aqui pra mim ver a separação, ó. Coloco uma linha da que eu marquei aqui na que eu já fiz e uma vai ser a outra que eu vou fazer. Venho aqui, saiu bem na linha, tá vendo? Acho que dá pra ver, né? Tá saindo bem na linhazinha que eu marquei na minha unha. Puxo a linha, ó, pego a minha agulha aqui, venho aqui por trás desse círculozinho aqui que fica, puxo, ó, e tô formando o meu caseado. Venho aqui novamente, nesse último linha que eu fiz agora, coloco essa linhazinha aqui que tem na minha unha, ó, e aí vou fazer a próxima aqui. Coloco a agulha aqui, ó, tá saindo aqui, tá vendo? Perto da minha unha, puxo, passo, ó, aqui fica, deixo ele folgadinho aqui, passo por trás, aqui a agulha dele, e puxo. E assim eu vou fazendo em volta de todo o meu coração, até chegar mais ou menos aqui. Quando chegar mais ou menos aqui, a gente vai encher pra depois continuar fazendo o caseado, tá? É super fácil, gente. Prontinho, olha só. Já passei o, fiz o caseado em volta de todo ele, deixei só esse pedacinho aqui aberto, aqui tá a linha ainda, né, porque eu vou encher, tá? E aí aqui você pode fazer ele bem cheinho, ou não tão cheinho, da forma que você preferir, tá? Eu tô colocando aqui a manta siliconizada, mas isso aqui você pode encher até com algodão, se você não tiver essa... A manta não, gente, perdão, fibra, é fibra siliconizada, tá? Mas se você não tiver, você pode colocar até algodão, não tem problema, ok? Prontinho, olha só. Enchi ele, aí eu vou fechar essa parte aqui. Se você não for colocar o palitinho aqui dentro, você pode fechar ela todinha até chegar aqui. Como eu vou colocar o palitinho, né, vou colocar um pouquinho de cola quente, tudo, então eu vou fechar até aqui, deixar uma aberturinha, ó, como esse aqui, bem pequenininho, tá vendo? Eu deixei essa aberturinha aqui só pra colocar o palito dentro. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola bem aqui no finalzinho do coração, e aí ele vai ficar assim, ó, vai tá porontinho. Se você quiser colocar mais alguma coisa pra decorar, um lacinho, pérola, alguma coisa, eu vou deixar os meus assim mesmo, tá? Mas, e é isso, vai ficar dessa forma aqui, ok? E tá prontinho o nosso coração de feltro, olha só, ficou dessa forma aqui. Eu acho que eu vou fazer uns três pra colocar juntinho assim e colocar no vazinho, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, clica aqui em gostei, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá no sininho das notificações, que fica lá do lado da palavra inscrito, pra receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.